Música Caralho, ô Mano, eu não sei o que... Mano, fodeu Não, eu tô falando sério agora Fodeu, mano Olha só Velho É umas labaredas altas pra caralho, velho Isso não é fogueirinha de São João, não É do lado de casa, velho Os cachorros tão latindo Ô Cara Minha teoria é a seguinte, velho Se as chamas chegarem até aqui Eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano Não dá pra morrer queimado tomando banho Eu tô certo ou tô errado? Se algum especialista tiver essa informação Eu acho que, velho Eu fico safe Se o fogo pegar em casa Eu entro no chuveiro e ligo a porra do chuveiro E fico debaixo da água, caralho Nada de mal vai me acontecer Ninguém, eu nunca ouvi a história de alguém que morreu Que morreu tomando banho Pelo menos não pegando fogo Ficaram fogo em colchões Nove internos morreram O rapaz sobreviveu Segundo a família, o adolescente só conseguiu escapar Porque na hora do incêndio Ele correu pro banheiro e ligou o chuveiro 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 Obrigado.